A semana de trânsito inicia agora no dia 18 e se estende até o dia 25 de setembro. Então, a semana de trânsito, neste ano, fizemos algo diferente. Nós envolvemos o empresariado, envolvemos, no modo geral, toda a iniciativa privada e também a iniciativa pública. Tivemos uma adesão de todas as escolas do município no intuito de estarem proporcionando aos seus alunos um concurso de redação com o tema Se essa rua fosse minha, trânsito. Também as escolas estaduais aderiram também a essa ação. Então, a gente vê com bons olhos e queremos ver agora, no dia 18, o que aconteceu com esses alunos. A gente vê ali os pequenininhos, lógico, eles não vão conseguir fazer a redação. Mas vai sair muita criatividade, maquetes, pinturas, enfim. A gente vê, assim, de fato, a semana bem envolvida com toda a sociedade, no modo geral. E a gente tem aí diversos parceiros que estão colaborando. Nesse ano, então, foi montada uma comissão organizadora, onde diversas entidades da sociedade estão envolvidas. Não vou citar todas aqui, porque, de repente, a gente vai esquecer de alguém. Mas eu quero agradecer a todas as entidades que estão colaborando. E, de fato, a semana de trânsito vai ficar na história de Francisco Beltrão. A gente vê, assim, o nosso pedestre, o nosso condutor, eles estão conscientes no tocante. Vamos colocar, assim, a faixa, por exemplo. E a gente, se aproximar da faixa, a gente vê que o nosso condutor, Francisco Beltrão, ele respeita o pedestre, ele para e dá a preferência. Então, isso é um sinal muito bom para Francisco Beltrão. Pessoas que vêm de fora, elevam daqui uma imagem positiva de Francisco Beltrão. Então, a partir do dia 18, no dia 18, às 7h30 da noite, no auditório do Centro de Eventos, nós estaremos fazendo, então, a abertura oficial da semana de trânsito. Em seguida, diversas atividades vão ser feitas e atuadas em Francisco Beltrão. Por exemplo, empresas de Francisco Beltrão também estão fazendo a sua parte. Um exemplo bem prático disso é a BRF Sadia, que está com uma extensa atividade durante todo o mês. A nossa empresa aqui de Francisco Beltrão também, a Flesac Materiais Elétricos, também está com uma extensa atividade. Enfim, isso mostra a dedicação do nosso empresário para com o condutor, para com o pedestre e, acima de tudo, para com o seu funcionário. E, durante a semana, nós vamos ter blitz educativa e fiscalizadoras. Também nós teremos várias palestras nas escolas municipais e estaduais. Enfim, vai ser uma semana, assim, com muita atividade.